Música De novo pessoal tudo ai Ta cheio hoje em Hoje eu to no raseiro aqui Ó Mudei umas varinhas aqui Mas já quebrei uma Fiz um esqueminha nas varinhas Outras aqui Mas acho que eu vou ter que voltar para as minhas mesmo Viu Vamos ver né, até a noite eu volto para elas Olha lá, ta cheio, cheio de carro Olha as patinhas ai Vamos junto, ta lutado hoje Vamos ver né, se eu dou só de pegar alguma hoje Porque ta meio difícil, to no raseirão aqui Mas vamos tentar Vamos junto Saiu uma tilapinha Só Uma africana Aqui no samburá Pequenininha gente Ó O Chicão ta aqui do lado Foi dormir A maioria do pessoal foi dormir Ta eu Eu e o Alan Só aqui ó Certo Alan Ta na expectativa ai O pai foi dormir também um pouquinho né Fica ai Agora é Duas horas da manhã Duas e vinte e dois Pra ter umas quatro ai Dormir um pouco né Nada Muita pouca ação De vez em quando Dá uma abaixadinha Na beiradinha hein Só as africana Mas vamos tentar né Beleza Amanhã tem mais Vamos ver né Se vai ter alguma coisa pra mostrar Ou se não vai mostrar nada Mas tamo Tamo ai pra isso Vamos ver o que que acontece até amanhã Beleza rapaziada Se sair mais a noite Eu falo pra vocês Que saiu Mas Se não sair também O resultado Ta sendo esse até agora Beleza rapaziada Fiquem com Deus Boa noite Até amanhã Amanhã eu mostro mais Lotado gente Lotado Lotadão Conheceu aqui no Na ponte de Anópolis Olha o Felipe ai O pai do Alain Ta revezando O Alain foi dormir um pouco E ele veio pescar Saiu umas Umas duas tilapinhas Agora de manhã Gente Vamos ver se pega mais Pra tá mostrando Pra vocês aí Mas tá Tá difícil hein Ó Tudo armadinho aí Certinho Mas tá complicado Tá Vão tomar sol agora Depois do sol Que elas vão vir O pessoal Cevando aí ó Ceva lá na frente Tá vendo aí Beleza rapaziada Depois eu mostro mais Pra vocês aí Dá um joel Felipe Sai Fazer uma pescaria aí Já não O resultado foi esse aqui Foi pouco Deixa eu esquecer Mas é muito bom Mas bonitona Foi só isso também A noite ruim Dia ninguém pegando nada Pegou só Só esses tantos assim Só um rapaz Pegou um pouco mais Beleza Tamo junto Ligadão aí E até a bolsa Beleza Vou mostrar um Tá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti